Boa tarde, gente. A colheita da nova safra de soja avança a passos lentos em Mato Grosso. De acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, na última semana o total atingiu 11,20% das áreas colhidas. Mas, por outro lado, tem novidade, tem coisa boa. As chuvas vêm, de fato, aliviando as potenciais perdas nas lavouras tardias, trazendo expectativas de safra recorde. Acompanhe. Se a gente olhar, um período aproximado foi em torno de duas a três semanas de atraso. As chuvas não chegaram tão cedo quanto no ano passado, então o produtor demorou um pouco mais para semear e isso acabou impactando o ciclo e que já era esperada essa colheita um pouco mais tardia no estado de Mato Grosso. Esse ano foi um ano bem atípico. O atraso foi bem grande, bem expressivo. Eu não consigo me lembrar qual foi a última vez que nós entramos no mês de fevereiro colhendo. Bom, por enquanto é isso. Eu volto em instantes com mais informações aqui. É só dar o play na notícia. Obrigado. 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 Obrigado.